Pessoal, eu quero fazer um vídeo aqui hoje sobre o tal do códigos lucrativos, que é o novo golpe na área aí agora. A galera não para de procurar coisas para ser tratado como trouxa, como mané. Gente, deixa eu só falar uma coisa básica para você aqui. Porque toda empresa que quer te pagar, quer te dar dinheiro, não exige pagamento. E esse código lucrativo aqui quer te vender um curso para te mostrar uma maneira para ganhar dinheiro com códigos lucrativos. Gente, isso não existe. Que código lucrativo é esse? E pense na seguinte maneira também. Se eu descobrisse uma maneira de ganhar dinheiro com códigos lucrativos, muito dinheiro, por que eu diria isso para você? Por quê? Qual o sentido de eu descobrir uma maneira de ganhar dinheiro com código lucrativo? E eu vou dizer isso para você. Se você pode espalhar e estragar meu negócio. Cara, isso é mentira. Isso é uma maneira inventada para te convencer que existe uma maneira de ganhar dinheiro com isso. Não existe, cara. Para você saber se o negócio é golpe ou não, basta você pensar se existe uma lógica real para se ganhar dinheiro com aquilo. Uma das maneiras de se ganhar dinheiro na internet é o Melius, por exemplo. O Melius é aquele aplicativo que te dá dinheiro de volta. Mas ele tem uma lógica. Eu vou usar ele como exemplo, porque ele tem uma lógica. Ele só vai te dar dinheiro de volta se você fizer uma compra. Ué, Flávio, como assim? O Melius não vende nada, né? Não, ele não vende nada. Como é que ele te dá dinheiro de volta? Porque ele vai receber uma comissão da sua venda sobre a sua compra, quer dizer. E ele vai te dar parte da comissão dele. Como ele faz milhares de comissões durante o dia ou em uma hora, deve ser milhões durante a semana. Ele te devolve parte do dinheiro. Por quê? Porque assim você se acostuma a usar ele e sempre ele vai ter comissão e ele te dá dinheiro de volta. É uma troca. Você comprou uma TV, um produto real que existe, pagou dois mil. Desses dois mil reais, o Melius ganhou cinquenta reais. Desses cinquenta reais, ele vai te dar dez reais. Agora, códigos lucrativos, isso é mentira. Eu quero te mostrar uma coisa aqui agora para eu te provar que isso é mentira dos vídeos que estão falando bem dele. Olha só isso aqui, gente. Eu não vou mostrar nem o canal aqui, não. Mas dá para vocês saberem que o canal é. Olha só. Aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Antes que eu me lasque aqui. Beleza. Ó. Olha só as pessoas que estão comentando aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Olha as pessoas que estão comentando aqui, ó. Olha os nicknames. Olha o nome das pessoas. Muito obrigado pelas explicações sobre o código educativo. Estava em dúvida. Agora eu vou comprar. Olha aqui de novo. Parabéns pelo vídeo. Vou colocar em prática. Vamos tentar procurar um comentário real aqui. Vamos lá. Aqui, ó. De uma moça. Maria Elisa Duarte. Mas onde se acha o app? Pois não achei. Está vendo? Alguém que fala alguma coisa ao contrário é uma pessoa real. Todos esses nicknames aqui são de mentira. Poxa, entrei pelo link e depois apaguei. Não reconhece nem e-mail mais. Márcia Costa. Olha isso aqui, gente. Meu, larga de ser trouxa, cara. Larga de ser trouxa. Isso não funciona. Não compre esses cursos aí. Deixa eu colocar em outro aqui. Ó. Aí eles fazem o vídeo. Será que é golpe? Aí eles colocam a mulher do nada. Aqui a mulher. Falando que funciona e tal. Olha o canal. Lima CDs. O que tem a ver, cara? Essa mulher que comprou e se deu bem mesmo. Sabe o que essa mulher aqui faz? Sabe o que é essa mulher aqui? Essas pessoas que aparecem do nada. Do nada. É simplesmente uma pessoa contratada para falar bem do produto. Ela vai falar que ganhou dinheiro. Ela vai mostrar um print falso. Para te convencer. Aí olha só que bizarrice aqui também. Olha aqui. Do nada esse cara aqui apareceu num site chamado Central do Pagode. Central do Pagode, cara. O que tem a ver o cara com o Código Educrativo Central do Pagode? Porque eles usam um canal. Aqui ó. Os melhores do Pagode. Aqui tem 1.5 milhões. O cara vai colocar várias músicas de playlist ali para a galera ouvir e bababá, né? Então é um canal que tem muita visualização. Muitos inscritos. Aí ele coloca. Esse dono desse aplicativo que é golpe, paga para esse cara fazer esse vídeo falando que está tudo bem e que ganhou dinheiro. Olha só. Olha aqui. O mesmo cara de novo, hein? Avaliador premiado. Códigos lucrativos. Gold Card TV. Olha as merdas, cara. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Larga de ser burro. Larga de ser mané. E querer ganhar dinheiro fácil. Isso não existe, cara. Toda maneira de ganhar dinheiro, existe uma lógica. Eu venho há anos falando aqui do Méliuz. Por quê? Porque é um negócio honesto. Quando você entrar no Méliuz, você pode entrar pelo link que eu coloquei na bio, na descrição, quer dizer, ele só vai funcionar quando você comprar alguma coisa. Ele vai te dar um cashback. Ou seja, ele não vai cobrar nenhum centavo a mais de você. Você vai comprar lá o que você já ia comprar e vai usar o Méliuz para ganhar R$10 de volta. Entendeu? Ele tem uma lógica. Ele não exige nenhum centavo de você. Ele exige um cadastro e só. Entendeu? Tem uma lógica para ganhar dinheiro. Você só vai ganhar dinheiro se você comprar alguma coisa na internet através dele, com ele ativado. O Méliuz é uma empresa séria. Ela está na bolsa de valores. Sabe? O Méliuz está na bolsa de valores, gente. É uma empresa reconhecida. A Méliuz, a gente já é um banco. Então, você já pode ter cartão de crédito do Méliuz. O Méliuz já existe há, sei lá, 10, 15 anos. Ah, Flávio, eu não gosto de usar nada disso. Não use. Eu acho excelente você não usar nada. Não precisa usar o Méliuz. Eu sempre indico ele, porque se você for comprar alguma coisa, você ganha dinheiro. Agora, todo curso, toda maneira de ganhar dinheiro na internet, que não tem uma lógica, é golpe, cara. Não caia nisso. Não caia nisso. Você quer ganhar dinheiro? Crie um canal no YouTube. Posta coisas legais. Com o tempo, o YouTube vai te patrocinar. Aí ele vai começar a colocar propagandas no seu vídeo. Você vai ganhar centavos. Você quer ganhar dinheiro na internet? Venda um produto na internet. Faça alguma coisa em casa, algum artesanato e venda pela internet. É assim que você ganha dinheiro. Todo o resto é golpe. Fica pagando esses safados aí para dar esse depoimento falso, para te enganar. Quantas pessoas já compraram esse produto só hoje, cara? Todos foram enganados. Todos. É isso, gente. Não seja trouxa.